Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver outra questão do exame de suficiência Mas antes peço que vocês cliquem neste botão vermelho onde estou passando o mouse Clique aqui e inscreva-se em nosso canal no Youtube Pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aí pra vocês Curta no facebook, facebook.com.br contabilidade tv Primeiro exame de suficiência de 2016 Questão 28 A quantidade de produto no ponto de equilíbrio contábil é aumentada quando A. A empresa aumenta o custo fixo e o restante permanece constante B. A empresa aumenta o preço de venda unitário do produto e o restante permanece constante C. A empresa diminui o custo fixo e o restante permanece constante D. A empresa diminui o custo variável unitário do produto e o restante permanece constante Só uma dica antes de responder essa questão O ponto de equilíbrio contábil é aquele ponto onde a empresa chega assim que não Tem nem lucro nem prejuízo. É o ponto ali onde ela vende uma quantidade Não tem lucro, mas também não tem prejuízo Sabendo disso, peço que vocês pausem o vídeo e tentem responder Daqui a pouco eu estou de volta e a gente vai resolver a lei juntos O pessoal pausou o vídeo e tentou responder Como é que foi? Estava fácil? Estava difícil? Bom, para facilitar a resolução do exercício Coloquei do lado esquerdo o enunciado E do lado direito a resolução O primeiro ponto que você tem que estar conhecendo É a fórmula do ponto de equilíbrio contábil O ponto de equilíbrio contábil é igual Custo e despesas fixas Dividido por margem de contribuição unitária A margem de contribuição unitária Ela vai ser o preço de venda menos o custo de despesas variáveis Então o ponto de equilíbrio contábil nada mais é do que o custo de despesas fixas Dividido por preço de venda menos custo de despesas variáveis Sabendo disso, vamos colocar aqui como exemplo Já que no exercício não tem valores Vamos colocar que o custo fixo fosse 5 mil reais Exemplo, estou inventando esse valor da minha cabeça Você poderia inventar o valor que você quisesse na prova Já que o exercício não traz nenhum valor aqui Preço de venda, 30 Custo variável, 10 Inventei esses valores aqui para exemplo Para a gente poder jogar nessa fórmula de cima E testar quando que é aumentada A quantidade do produto no ponto de equilíbrio contábil Então nesse exemplo nosso 5 mil de custo fixo Dividido por preço de venda, 30 Menos custo variável, 10 Daria 250 Que nada mais é do que 5 mil Dividido por 30 menos 10 Entre parênteses 250 Com esse exemplo feito aqui Vamos agora testar a letra A A letra A fala A empresa aumenta o custo fixo E o restante permanece constante Será que nesse caso é aumentada a quantidade do produto no ponto de equilíbrio contábil? Vamos ver Se você aumentar o custo fixo E o resto permanecer constante Ao invés de 5 mil Vamos utilizar 7 mil então De custo fixo E realmente você vai ver aqui 7 mil de custo fixo Dividido por 30 De preço de venda Menos 10 de custo variável Vai chegar no valor aí de 350 Quantidades aí de produto E antes era 250 Então nesse caso realmente aumentou Então o gabarito da questão é a letra A Esse aqui é o gabarito Gabarito letra A Aí se você testar na letra B Fala que A empresa aumenta o preço de venda unitário do produto E o restante permanece constante Se você aumentar o preço de venda unitário De 30 para 35 Na verdade você vai diminuir a quantidade Aqui antes era 250 Passa a ser 200 Então não é a letra B A letra C Fala A empresa diminui o custo fixo E o restante permanece constante Na letra C Vamos diminuir então o custo fixo Que antes era de 5 mil Vamos testar 4 mil Fazendo essa operação Né De 4 mil Dividido por 35 Menos 10 Entre parênteses Você vai ver que diminui também a quantidade Cai para 160 E antes do nosso exemplo era 250 Então a letra C também está errada E a letra D Fala A empresa diminui o custo variável unitário do produto E o restante permanece constante Custo variável unitário do produto Antes Ele era de 10 Agora passou a ser 5 E você vai fazer a conta Vai ver que Né Dá um total de 200 unidades aí E no nosso exemplo é 250 Então ele diminui A única hipótese que aumenta é na letra A Então a letra A É o gabarito da questão Letra A Gabarito da questão minha gente Marcado de amarelo aqui então Então para resolver essa questão Você precisava conhecer o conceito de ponto de equilíbrio contábil Que é onde a empresa não tem lucro nem prejuízo Saber a fórmula do ponto de equilíbrio contábil Que é custo de despesas fixas Dividido por margem de contribuição unitária Sendo que a margem de contribuição unitária Nada mais é do que preço de venda Menos custo de despesas variáveis Inventar alguns valores aí E jogar na fórmula e fazer os testes Fazendo isso você conseguia matar a questão Tranquilo aí Se ainda assim ficou alguma dúvida Deixe nos comentários aí do vídeo E siga no Instagram Também na instagram.com.br ContabilidadeTVI Ou arroba contabilidadeTVI Duvidas no contabilidadeTV.com Apostilas de custos Auditoria, controladoria, ética Entre outras Manda um e-mail para contabilidadeTV.com De lá você recebe um catálogo E terá maiores informações aí Para estar adquirindo elas Muito obrigado por assistir o vídeo E até a próxima Sucesso na carreira de contador Que Deus abençoe a sua vida Pois sem Deus não somos ninguém Fui